O que você tem aqui? Olha, dá para vocês. Ah! 2, 7 coro. O que você tem aqui? 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 É como não, vamos aqui. Tá bem? 井oni... 井oni dá para casa ah.. 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 Istto é zômitante uste t%&&& um 원�anska não faz x1 não faz as coisas não faz... ainda faz as coisas muitoARD Lift, lift, lift. Lift, lift, lift. Lift, lift. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa, bebo.